A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 40 a 53 Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam Este é verdadeiramente o profeta Outros diziam, ele é o Messias Mas alguns objetavam, porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi E virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e fariseus E estes lhes perguntaram Por que não o trouxestes? Os guardas responderam Ninguém jamais falou como este homem Então os fariseus disseram-lhes Também vós os deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita Nicodemos, porém, um dos fariseus Aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente disse Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta E cada um voltou para a sua casa Terminamos a quarta semana da quaresma Mais uma vez com uma provocação a uma decisão em nossas vidas Alguns personagens do Evangelho Os fariseus, as autoridades Que tinham força diante da sociedade Especialmente diante da religião Outros personagens são aquelas pessoas que acolhem Jesus Outros o julgam Impressionante e significativa é a reação daqueles soldados que receberam a missão de prender Jesus Voltam como que dependurados na palavra de Jesus Ninguém jamais falou como este homem Personagem significativo é Nicodemos Aquele que pondera Diante daqueles que deveriam tomar decisões É preciso ouvir É preciso prestar atenção Diríamos hoje Vamos com calma, vamos devagarinho Sabemos no que deu E Nicodemos No fundo ele perdeu Porque eles acabaram julgando Com provas tão raras, tão frágeis O próprio Senhor Jesus E entregando-o A autoridade romana Onde nós entramos? Como os guardas? Como aqueles que receberam Jesus? Como Nicodemos? Ou como os fariseus? Espero que Entremos do jeito certo neste Evangelho E que digamos com toda a força de nossa alma Ninguém falou como este homem É palavra de vida eterna